Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Um problema antigo incomoda alguns moradores que passam em frente ao IAPT. O já conhecido depósito de lixo, que fica localizado na rua Serginho, continua recebendo descartes regulares de podas de árvores, pneus, armário velho e até mesmo uma cama. A Secretaria de Meio Ambiente mantém a coleta regular de lixo no local, que acaba gerando um custo ao município. A ação que já foi mostrada aqui na Lagoa TV ocorre há muito tempo e é praticada por moradores de ruas próximas e principalmente por carroceiros, que são contratados para fazer o transporte de lixo. Música Música